é o mesmo qual porque o pessoal do rock falava assim ó meu minha vida era sexos drogas e rock and roll isso era verdade mesmo nosso dia essa pergunta para fazer isso foi como que era o lifestyle era sexo drogas e rock and roll mesmo eu acho que eu sim eu usei em grande parte usei mas eu mas isso você não generaliza porque eu vivi num grupo onde não era assim nem todos usavam e nem e você não define uma pessoa isso não é isso é um é um clichê que digamos caricato sim do rock do rock até porque tudo que você generaliza que você corre o risco de estar falando uma besteira mas não vou mentir para você sim usei muito e felizmente não uso mais porque tem um preço muito alto cara assim é divertido é legal sabe bebê etc 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 mas não é verdade que é todo mundo isso não é verdade não é mesmo mas amigos do rock que eu conheço que jamais usaram nada e são bem louco porque tinha essa fama teve essa forma nessa época dos anos 80 90 todo mundo era o tanto é que o pessoal do trepe hoje eles façam hoje eu vivo que nem um rockstar esse lance de viver como rockstar se imagina mano a vida a vida abadalada para caramba o show é da hora mais um a festa é melhor a festa sem dúvida e é muita gente que vive do sexo rock rock sex drogas e rock and roll e não é do rock isso não é que fica mais em evidências o o o Tchau.